Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê, falei que ia me ligar e ligou Boa noite Barueri, tudo pela ordem Isso aí, vamo lá Eu sou um zidio mais pesado da tribo Que incendia, isso é batalha Isso é batalha Eu sou um zidio mais pesado da tribo Que incendia, isso é batalha Isso é batalha Boa, boa, boa Fazendo mágica no beat Pode chamar de Melvin Só que hoje sabe que aqui Vou bater no Kelvin Até porque esse cara é fraco Pega Kelvin Se rima eu falo é o mesmo Então pega o meu florzinho Calvin Sabe meu mano, que agora fazendo bagulho Você vira meu calvo É o Calvin Saber que você é ruim, disso já tô calvo Pô, sabe meu mano, que agora não dá pra bater de frente comigo Até porque você vai pra cá Só que agora arruma com vinto Você tá ligado, você rimando em qualquer beat Meu mano, que não é da hora Calça é da Juventus, o João aposenta essa velha senhora Por quê? Não consegue fazer isso, é uma treta É velha senhora que usa bengala, porém você só usa amuleto Só que rimando meu mano, você tá ligado que eu chego a verdade ano e crua Só que três mil leita que eu uso vale por uma punchline sua Calma que eu volto meu mano rimando agora Você é moleque, você fala de Malvin, você é o Arnold Depois de um Big Mac, otário Já eu não tá vendo mano, rimando agora, você é só cuzão Sinceramente meu truta, você sabe que eu faço agora improvisação Sabe por que rimando meu mano, agora certeza que eu te aniquilo Na verdade não é Malvin, é Alvin E eu bato nesse estilo Aê, você vai vendo que rimando meu mano, você sabe que esse é o artefato Na verdade não é estilo, porque da quebrada você é só rato Truta Você vai vendo que a rima encaminha, na verdade eu falei de rato Porque na batalha você toma as anteninhas Barulho para as rimas do Big Mike Kelvin Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Kelvin Terminou, começa Solta nó DJ Dunda Se não o banco afunda Todo mundo com a mão pra cima, quem tá vindo, ó Aê família, eu vou puxar um grito lá da batalha que eu sou, tá ligado? Batalha do 65 Inventaram esse domingo mesmo, ó Batalha de rima, eu só quero rima na hora É o rap, é o funk, é tchau pra quem decora Batalha de rima, eu só quero rima na hora É o rap, é o funk, é tchau pra quem decora Cê vai vendo que rima do mano, cê tá ligado que é o desempenho E sinceramente cê tá ligado que o flow agora eu mantenho Ei, sabe que rima do mano, cê sabe que agora é o improvisado Mano, você vem na batalha, não encaixa no trap porque o flow é quadrado Mas eu vou explicar que é quadrado, meu mano, eu vou no proceder O flow é quadradão, diferente de você Aê, cê vai vendo que rima do meu mano, cê tá ligado Cê é moleque, porque você sabe que você é o Big Mike Pode ser Big Big, mas gosto de Big Mac, eu vou explicar Sabe né mano, agora que cê é pivete Na verdade você é Big Big, e essa é a lei do chiclete E aí Big Mike, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Foi a melhor época, lá do gol, cê tá ligado o golzinho Quadrado na pista, vem chave batendo em você Sinceramente cê fala flowzinho, só que agora não consegue manter Alves Linskilo, Alves Linskilo, cê falou, eu mando bem Alves Linskilo tem Simon, vou bater em você, sim, man Cê é que me entende, meu mano, que agora eu te faço até o fim Falou de Alves Linskilo, só que não pula na Arthur Alvin Cê é que me entende, não pula, cataca, bato na sua lata, meu mano, não dá E essa pegada de rap agora, cê sabe que agora eu tenho que desenhar Aí tá porque eu tô livre, pode chamar até de Free Willis Falou de Arnold, e quando cê rima ele fala Que porra é, Suílis? Terceiro! 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 Jurados! Três, dois, um! Terceiro round! Bate e volta, sinistreira, hein? É tudo dois, e o bagulho vai pegar fogo, ó! 1, 2, 2, 3, 4! Sorta! Sorta! Todo mundo com a mão pra cima, pros MC, senti a energia Uou! 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 Ei, 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 ei Aí, aí Aí! Cê vai vendo que rima do mano, cê tá ligado que você se ausenta Que porra é essa, o Willis é o Will Smith Porque no freestyle eu sou a lenda Aê, cê vai vendo o que rimando Meu mano, cê sabe que cê é cabeça de bagre Na verdade é o Will Smith Pra ganhar de mim, você procura um milagre Cala sua boca rimando contra mim Não, você não é a lenda Cê vai pela cabeça dos outros irmãos Você é a lenda Cê é que me entende, meu mano, eu te bato Cê é que me entende, cê cumpre o papel Menas antiga remédio pra piolho Porque eu rimando igual o Coel Aê, cala sua boca que rimando Meu mano, não é a lenda, cê sabe que eu vou matar E, sinceramente, meu truta Cê sabe que no beat eu vou te aniquilar Sabe por que rimando, meu mano Você tá ligado que eu chego mandando agora E hoje eu te vou falar É porque na verdade piolho é você Eu só preciso de uma unha pra te matar Unha pra matar Cê tá ligado que eu falo agora na moral Só que não matou, ela entrou debaixo da ação E no final das contas teve infecção geral Se é que me entende, meu mano E agora matou na sua lata A mesma barquitéria que você despreza Que entra no seu organismo e no final te mata Aê, é infecção geral Cê tá ligado, mano Que eu chego mandando a improvisada Na verdade, infecção geral É infecção da rua Porque eu quero viver na batalha E é muito mais quebrada Otário O cara vai vendo, mano Rimando agora a verdade dói Na verdade, mano Eu venho muito de quebrada Pra matar esses MC que é boy Não, nada a ver Mano, cê sabe rimando Eu te bato, te parto Cê falou que a infecção da rua Na verdade é só infecção do seu quarto Sei que cê me entende Porque na rua cê não pisa, mano Você só é acordado, mas não alcança Sinceramente, eu chego na base de trap E você sabe contra mim Que você não tem esperança É infecção do quarto, mano Você tá ligado que eu chego mandando agora Para rimar dialeta Na verdade, infecção do quarto trancado Porque da onde surgem os melhores poeta Otário O cara vai vendo, mano Rimando agora, você já perdeu Se fudeu Porque no freestyle Você padeceu comigo Não aguentou e já morreu Poeta só se for pra você Sabe, meu mano, que eu tô sussu Poeta na rua, você não conhece Grafita no muro lá do Agabaú Sabe que me entende Cê sabe que agora batendo em você Não é nem um fetiche Cê é poeta de quarto Vivi nas alturas Pena que é só seu beliche Vamos lá Barulho para as rimas do Kelvin Big Mike Confirmando Kelvin Big Mike Jurados 3, 2, 1 Big Mike, próxima fase Palmas pro Kelvin Porque mandou